E fala galera do Youtube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazi, estou aqui novamente no nosso queridíssimo The Crew 2 Filhões, e mano, vamos começar aqui mais um episódio, eu estou aqui com a nossa nave, olha, filhão, bugou um pouco a câmera, olha, cê é louco mano, tô levantando poeira aqui com a nossa Fórmula 1, eu desbloquei no último episódio gente, olha só, nada mais nada menos do que a nossa queridíssima Fórmula 1, saca só o ronquinho da máquina, ó, eu pensei que ia estourar gente, ia pipocar ali o escape, mas não, não pipocou não, não foi dessa vez né rapaziada, ó, cê é louco, mas bom, a gente está começando mais um episódio, eu não me lembro se foi no último episódio ou se foi no antepenúltimo episódio que eu me tornei, ó, uma super estrela galera, que eu entrei no nível super star aqui no The Crew, e eu tenho muitas missões novas pra fazer galera, tem muita, muita coisa nova aqui no mapa aqui pra fazer, e pô, eu devia ter mostrado pra vocês, eu fiz em off gente, eu acabei entrando aqui no QG Street Racing, e eu desbloquei uma nova categoria, eu nem tinha me dado conta, que eu ia desbloquear uma nova categoria Street Racing, Olha só gente, tem muita corrida de rua pra fazer, que são as corridas que eu mais gosto aqui no The Crew, tem bastante corridas off road, de barco também, então meus amigos, vamos nessa, hoje o episódio vai ser um dos mais especiais de todos, eu estou aqui na frente do QG Street Racing, e eu vou comprar ali gente, alguns brinquedos novos, beleza? Que vocês vão gostar bastante, então gente, seguinte, antes de começar o vídeo, eu quero ver todo mundo deixando muitos joinhas, certo? Obrigadão a todo mundo que está fortalecendo os nossos episódios de The Crew, a gente está passando todos os vídeos aí dos 10, 12, 15 mil likes, então é o seguinte, vocês que estão assistindo os vídeos, vamos ó, explodir o botãozinho do gostei, beleza? Eu quero ver vocês aí deixando 10, 15, 20, 50 likes, ó, vamos explodir o botão do gostei, certo galera? E se vocês são novos por aqui, se inscrevam no meu canal, porque eu posto 4 vídeos novos todos os dias, e vocês aí não podem perder, beleza? Então, se inscrevam no canal, deixem o joinha, e vamos nessa galera, começar aqui mais um episódio de The Crew 2, vamos chegar aqui no QG Street Racing, porque hoje meus amigos... Olha, hoje o episódio está recheado gente, de emoções, tá maluco? Deixa eu só ver se é aqui mesmo o Street... é aqui mesmo o QG, é só entrar aqui, não é? Eu acho que é, eu acho que é só entrar aqui que eu sou teletransportador lá pra cima Bom gente, eu desbloquei uma nova classe Street Racing, vocês sabem que eu já desbloquei a classe corrida de rua, os carros drifts, né? Esse daqui é um carro de drift, se não me engano, e esse daqui é de arrancadão, não é não? É, esse aqui é de arrancadão, esse aqui é de drift, esse aqui é de corrida de rua normal, e agora gente, eu lhes apresento a classe dos hipers, aqui no The Crew. Vamos ligar a luz? Olha mano! Bom gente, finalmente desbloquei os hiper carros aqui no The Crew, e vamos comprar uma máquina Zika, uma máquina nova gente. Eu vou precisar gastar alguns saldos aqui no The Crew, gente. Olha só, vou começar desde o começo. Bom gente, tem uma Maserati MC12, tem um Paganizonda F, Jaguar 75, McLaren 12C, Lamborghini Aventador... Mano, eu tô muito de olho nessa Lamborghini Aventador. Na moral, velho, eu tô muito de olho na Lamborghini Aventador. Aí aqui já começou as máquinas mais Zika, né? Olha só, a Porsche Spyder. Aí tipo assim, né? É outro nível, né meus amigos? É outro nível. Pô, vamos começar mais leve, gente. Vamos começar mais leve. Na verdade nem é mais leve, né? Vou começar com uma Lamborghini. Olha, mano. É rosa isso daqui, gente? Não é rosa não, né? Vermelho. Pô, eu gostei muito do... Eu gostei muito desse vermelho aqui, gente, olha. Depois eu mudo a cor, gente, não tem problema. Então, les apresento, gente, a minha nova Lamborghini Aventador aqui do The Crew. Duas novas atividades? Isso, duas novas atividades. Como de costume, toda vez que eu desbloqueio uma classe nova, a gente ganha duas novas atividades pra fazer. Ó, Hyper in Detroit. Nossa, é uma corrida ponto a ponto, clã. Corrida ponto a... Nossa, essa corrida aqui é muito longa. Nova York. A gente vai sair de Nova York e vai ir até São Francisco, gente. Tá maluco? Vamos nessa, galera. Vamos até São Francisco com o nosso brinquedinho. Deixa eu só ver se... Pegue um lanchinho, porque você viajará de costa a costa sem parar. É pura ação em Hyper Car. De Nova York à Califórnia. A viagem é longa, então vá cantar pneu. Meu Deus. Deixa eu só ver um negocinho aqui, rapaziada. Quanto tempo que eu vou levar pra fazer essa corridinha monstra aqui, velho. Eu tô em choque, galera. Eu confesso que eu tô um pouco em choque. Eu acho que é 28 minutos, é isso? Detalhes. Record mundial, 28... Tá maluco? 28 minutos. Vai dar um episódio só de The Crew só com essa corrida. Deixa eu ver essa outra aqui. Hiper Carros. Eu queria ver os detalhes dela. Aqui, ó. 12 minutos. É, vai ser essa daqui. Pô, gente, eu vou até Detroit, então. Show. Bom, vamos fazer essa outra corrida, então, gente, com zippers. Aquela outra, gente, é muito longa. Tipo, meia hora de corrida. 28 minutos era o recorde mundial. Eu ia levar, sei lá, 35 minutos. Então, aguarde aí. No próximo episódio eu vou fazer essa corrida longa aí pra vocês, beleza? Só que antes... Nossa senhora, de novo! Nossa! Olha! Mano, vamos ver o painel dessa Lamborghini Aventador. Meu Deus do céu, rapaziada. Isso sim que é a máquina. Bom, já pega aquela pipoquinha, aquele lanchinho, galera, que hoje vai ser pancada, hein? Hoje vai ser pancada, rapaziada. Tá maluco? Poxa, olha o estado da minha Lamborghini já, mano. Ó, quando dá aquela estoura, gente, no escapamento... Olha, mano, quando estoura o escapamento... Aí é bonito, hein? Ó! De novo, ó. Ah, não consigo, mano. Toda hora. Tô só esperando o meu amigo chegar aqui, gente. Porque tem uma pessoa que entrou na minha equipe. Então tem um player aqui que vai me ajudar a fazer aquela corrida top perfeita. Ah, o maluco tá ali, ó. Agora ele tá entrando, ó. Ah, ele tá com uma McLaren P1, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hiper carros! Eu acho que vocês estavam muito ansiosos, gente. Pra esse modo também. Eu tava muito ansioso pra desbloquear esse modo. Olha só, a gente já tá vendo ali. Coniseg, One, McLaren P1. É só máquina insana, Alex. 3, 2, 1. Gol! Nossa, aqui é a Lamborghini Aventador, filhão! Vamos nessa, gente! Lamborghini Aventador, vamos dar show aqui na Freeway. Pô, corrida de 30 minutos, galera. Aquela outra corrida. A gente vai viajar de costa... Tipo, de costa a costa mesmo, né? Ponta a ponta. Sair lá de Nova York e até na Califórnia, mano. Até a Los Angeles. Ô, filhão! Tô pegando só o macete do carro, gente. Acabei de tirar da concessionária. Tô indo naquele... Aquele test drive com ele ainda. Aquele pique. Depois eu até vou me arriscar, colocar a câmera de dentro. A câmera do cockpit. Porque como é corrida no asfalto, assim, é mais de boa. Olha. Ah! Ai, ai! Ai, ai! Vamos passar pro outro lado. Olha! Meu Deus, mano! Pensei que... Deixa eu ficar travado ali. 340, gente. Não tô nem sentindo. Opa! Problema de conexão. Voltando ao jogo. Que problema é esse? Eu acho que é porque tem uma pessoa jogando comigo, gente. É. Tem um player jogando comigo. E aí dá uns bugs muito loucos na conexão. Nossa, essas corridas são fantásticas, gente. O maluco tá com uma McLaren P1. Aquele amigo meu, que é o gamer Henrique. Vocês conseguem ver aqui em cima. Aí, obviamente, tem... Outros pilotos, né? Tem oito pessoas. Aqui é o total. Só que... Esse amigo meu da live, que tá jogando comigo... Ele tem uma... McLaren P1. Não tá chegando nem perto de mim, fi. Que... Esse aqui é profissa, rapaziada. De Lamborghini... De Lamborghini Aventador, tio. Câmera do cockpit. Nossa, aqui a gente consegue... Ter essa sensação de velocidade. Toda vez que eu tô em terceira pessoa... Eu não consigo ter muita sensação de velocidade. Em primeira pessoa eu... Eu noto mais, saca? Ó, vai voar. Rapaz, 280. É muito estável, gente. É estável demais o Salambo. Ai! Ai, ai, ai. Pô, bem que eu poderia ter rampado, hein? Lá pro outro lado. De tão rápido que eu tava. Olha só, rapaziada. 15% de corrida. Ainda. Agora começou a chegar as corridas... Longas. Até agora... Vocês viram que as corridas... Eram bem curtas mesmo. Aqueles desafios de drift que eu fazia. As próprias corridas Street Racing... Elas são corridas... Curtas, né? De volta. Em torno de 5 minutos, mais ou menos. Cada evento. Agora é evento... Ponto a ponto, assim, gente. Com hipers. Rapaz, tipo... É uma corrida por episódio. Porque as corridas são longas, galera. São longas demais. E eu acho que eu tenho que aumentar... Bem mais a dificuldade, gente. Eu acho que a dificuldade do The Fruit tá normal. Eu vou deixar na maior dificuldade, rapaziada. Porque o pessoal não tá conseguindo me alcançar. Olha só o maluco que tava jogando comigo, gente. Caiu pra quarta posição. Dá a sensação que o pessoal tá muito longe de mim. Só que é só eu bater aqui, gente. Que eles já vão chegar na minha cola. Nossa! Nossa, meu! Tem pra fazer um off-road aqui. Pô, deixa eu ver se o pessoal tá... Nossa, olha o estado da minha Lamborghini. Bom, gente. Vou aguardar um pouquinho aqui. Agora o maluco tá chegando, ó. Aê, boa. Era disso que eu tava falando, mano. Ó, o Russell chegou. O tio tá ali, ó. O nome dele é tio. Eu tinha explodido no mapa, rapaziada. Tá maluco. Beleza. Rapaziada, já chegou na minha cola. Agora eu vou... Humilhar eles um pouquinho, rapaz. Queimar um pouco de pneu na frente deles. Só pra deixar a galera em choque. Com a Lambo. Olha essa habilidade do Lambo, mano. É muito boa. É, o próximo evento que eu for fazer, gente... Com Whippers... Eu vou deixar a dificuldade, tipo... No máximo, do máximo, do máximo. Não tá, tipo... Não fácil, não, rapaz. Rapaze. Mas... Eita, perdi o caminho. Mas... A galera não tá conseguindo chegar perto de mim, não. Antes, nos outros eventos... De barco. Vocês viram como que tava difícil ganhar as corridas de barco? Até os eventos de mototross... Estavam bem difíceis. E agora esses de hiper... A galera não chega perto de mim, mano. Olha... Olha... Agora explodiu. Explodiu. Nossa, mano. É muito top pilotar. Esse evento aqui... A distância dele tá me lembrando bastante... O... Aquele evento que eu tinha feito de Harley Davidson. Aquela motona americana, pá. Mano, não tem como capotar, rapaziada. Não tem como capotar. É muito na pista, muito estável. Ih, rapaz. Olha o bichão ali no fundo. A velocidade máxima da Lambo é... 340. Segundo a descrição, lá quando eu... Quando eu comprei a Lamborghini... Falava 350. Mas eu peguei 340 antes. Vamos tentar lacrar o velocímetro, rapaziada. Aquele pique. Olha. Se daqui a pouco eu passar no... No meio do lago, gente. Vai ser massa demais. Essas corridas aqui me lembram bastante. As corridas do Forza Horizon 4, gente. 4 não. Do... Do... Do 3, né, mano? Forza Horizon 3. Você é louco? Essas retas sem fins, mano. E a gente não chegou nem na metade da corrida ainda. Nossa, essa... Mano, é muito troll. Na moral, essa árvore é muito troll. Às vezes eu passo em cima de alguns matinhos, gente. E... Tipo, em 300km... E não derruba árvore, velho. Eu fico... O quê? Como assim não deu? Mano, é muito troll, velho. A gente passa em cima de um monte de árvore e não quebra. Esse é o único defeito, assim. Que eu... Que eu sempre tô... A única coisa que eu tô reclamando do The Crew. Que a gente passa em cima de árvores... E elas não... Não destroem. Nossa! Pô, se tiver um... Uma Lamborghini de Drift, gente... Talvez de... Talvez eu compre uma, hein? Muito massa. Infelizmente não tem como eu transformar essa minha Lamborghini... Em uma Lamborghini de Drift. Eu acho que não tem como. Depois eu até vou ver, mas eu acho que não. A customização é um pouco limitada nesse sentido. Nossa, moleque! Mas mesmo assim... Não chega perto do... Do meu Dodge Viper. O meu Dodge Viper de arrancadão... Se eu não me engano, ele pega 500km. Alguma coisa assim. Ele pega 500km, galera. O meu Dodge Viper. Todo carro de arrancadão... Ele pega uma velocidade absurda aqui no The Crew. É um negócio ridículo, gente. A gente pega mais velocidade do que um avião. Literalmente. Com carro de arrancadão aqui no The Crew. Dá uma aqui de... Piloto de fuga americano. Naquele pick, clã. 55% de corrida. Olha. É só ir um pouco pra drama, gente. Que eu já quero ir lá pra 200km. Rapaz, não tem nada... Não tem nada que te pare mais do que você ir na grama. Literalmente. Ó, 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 ó. Ativar. Nitro! Nossa, muito louco, gente. Maluco. Ó, 350, clã. 351, 352, 55, 6, 7, 357. Essa aqui é a velocidade máxima da Lamborghini Aventador, manos. Imagine só eu com o Coniseg, galera. Coniseg monstro. Eu não me lembro se é o Coniseg One ou se é o Coniseg Regera que tem lá na concessionária. Eu acho que eu com o Coniseg One, gente. Aquele que tava lá na vitrine. Aquele deve voar, meu parceiro. Ó, já anoiteceu. Nossa! Não tem como segurar, gente. Não tem mesmo. Anoiteceu, liguei as luzes. Vamos ver como que é o painel agora ligado. É, não mudou muita coisa. Eu já tava ligado antes. Eita, 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 eita. É um pouco pesado pra fazer curva, ainda mais nessa velocidade que eu tô. Então, quando eu começo a bater, já perco todo o controle da Lamborghini. Bom, eu vou fazer ainda um evento, gente. Que corta todo o mapa do The Crew. Aquele evento lá que é costa a costa. A gente sai de Nova York e vai até a Califórnia. Não sei se vai ser já o próximo episódio. Pô, uma corrida muito longa, gente. Uma corrida super cansativa. 28 minutos do tempo recorde. Pode jogar 30 minutos, tá ligado? Uma corrida de 30 minutos, rapaz. Tá maluco? Ó, estamos se aproximando. Estamos já chegando nos 80% de corrida. Tô no Nitrinho. Nitrinho monstro. Isso é louco. 332. Fantástico. Olha só, gente. 80% de corrida. 15 minutos já de evento. Ó, já posso dizer adeus pro pessoal. Nunca mais vou ver eles explodindo o mapa com essa Lamborghini aqui. Mostra. O painel é muito bonito, mano. Olha, olha essa habilidade. Tipo, é pesado pra fazer as curvas, mas ela tem uma certa estabilidade, tá ligado? Vocês viram ali que eu consegui fazer a curva perfeitamente nos 340 km. Assim, deu uma balançada. Eita, eita. Olha, olha. Ó, é pesado. Ainda mais pra frear, também é tenso. Olha. Mano, a gente sobe a velocidade muito rápida. Não faço a mínima ideia qual cidade que é essa. Ah, eu acho que é Miami, gente. A gente saiu lá de Nova York. E a gente tá descendo aqui em sentido Miami. Louco demais, rapaziada. Maluco. Será que eu vou conseguir bater o recorde mundial, gente? Que era 18 minutos? Não, eu acho que era 16 minutos o recorde mundial. Ah, bate não, mano. Eu tento tirar uma tinta dos outros carros, mas fica tenso. Nossa, estourou duas vezes o escape. Olha só, mano, o que tá chegando aqui. Olha a surpresinha que eu tive. Que... Mano, o tio chegou ali na minha frente. O tio é um dos pilotos mais famosos, gente, aqui do Street Racing. Rapaz, chegou na minha cola, leque. E eu ainda tinha falado pra vocês que eu explodi no mapa. Que a galera não ia nem chegar perto de mim. Tá maluco. Olha só quem aparece ali de boa, mano. De fininho. Opa, cuidado pra não bater. Isso aqui é tenso, isso aqui é tenso, leque. A gente saiu de dia, a galera já tá de noite aqui, mano. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Maluco na minha cola, leque. Olha só, tem mais um checkpoint. Aí depois desse checkpoint, eu acho que já é a linha de chegada. Nossa, tudo isso pra não bater, gente. Tive que invadir até a calçada. Acelera. Opa. Chegando no drift, moleque. No drift. E boa, clã. Essa corrida... Deu pra vencer. Suave. Agora no finalzinho, o pessoal quis acelerar pacas. Olha só, aí tem uma Lamborghini ou um... Um Conisseg, eu não sei o que carro que é aquele. Que tá andando muito, velho. Agora no final. Mas... Yes! Pô, gente. Eu tenho que ganhar muitos fãs pra compensar esse evento. Olha só. Yes! Nove mil fãs, gente. Ganhei também bastante grana. Vou pegar essas caixas aqui. Nice. Tô tentando nos legalizar. Porque senão, as pessoas vão se machucar. Já são muitos problemas. Moldas, cumprir pena, discussões desagradáveis com os policiais. E isso antes de pensar nas pessoas se machucando. Então, estou pensando em nadar com a maré dessa vez. Espero que você concorde com mim. Concordo com você. Quem sou eu pra discordar de você, amigão? Tá doido? Olha isso, gente. Zerinho de lambo. Será que estoura o pneu? Pô, eu tô... Boa pergunta, gente. Tô sentindo muito pneu, velho. Dificilmente vai estourar o pneu, eu acho. Nossa, que louco, gente. Nossa, essa Lamborghini é muito massa. Eu acho que todo mundo aí curtiu essa Lambo. Poxa, aqui tem mais um festival. Olha isso, gente. Tem um monte de carro de rali aqui. Eu acho que no futuro eu vou desbloquear algumas coisas. Eu vou desbloquear, sei lá, um novo festival. Alguma coisa aqui, ó. Que massa. Eu tô em Miami, não tô? Eu acho que é Miami aqui onde que eu tô. É... É Miami. Eu tô exatamente em Miami. Miami... Eu tenho uma casa aqui no jogo em Miami. Aqui que fica a minha casa aqui em Miami. Nossa, vou dar mais uma esticadinha. Nossa. Você é louco, ó. Olha. Rapaz, muito da hora, gente. Essa Lambo Aventador. Ah, eu vou ganhando fãs, gente. É só de andar aqui no mundo livre mesmo. Se eu passar fino do pessoal, começar a queimar pneu. Mandar bem, ó. Andar em alta velocidade, eu vou acumulando fãs. Ali embaixo, ó. Vocês já conseguem ver que eu tô com 300 fãs acumulados já. Nossa. Boa, passei em 380 no radar. Que isso? Aí, nice, nice, nice. Mas pelo menos eu não capotei hoje, gente. Foi massa demais. Bom, galera. Eu vou finalizar esse episódio aqui de The Crew. Hoje, a gente fez uma corrida muito longa. Eu não imaginava que essas corridas de hipers iam ser tão longas assim. Olha só. 20 minutos uma corrida. Tá maluco? Enfim, gente. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça aquele episódio especial de 30 minutos jogando com a nossa Lamborghini. Então, ó. Comenta e deixa aqui embaixo nos comentários, certo? E é isso, gente. Muitos likes. Se vocês são novos no canal, se inscrevam aqui embaixo no botãozinho vermelho. Porque vocês não podem perder aí os próximos vídeos do canal. Certo, gang? Um abração aqui do mano Lipão. Até a próxima e fui!